O basquete, ele é o segundo, talvez, provavelmente o segundo esporte mais globalizado atrás do futebol. Você tem o mais praticado, talvez, acho que é o críquete, depois do futebol, por causa da Índia, que tem muita gente fazendo. Né? E, enfim, outros países também. Mas globalizado é o basquete. Então você pega, assim, a dificuldade mundial hoje, tanto masculino quanto feminino, ela é enorme. Por quê? Porque são muitas seleções competitivas. Se você pega lá nos anos 80, você tinha uma União Soviética, uma Iugoslávia, os Estados Unidos, e aí vinha Brasil e tal. Só que União Soviética não existe mais. Então daí você tem Rússia, Lituânia, Letônia, Jórgia e vai mal alguns. E aí a Iugoslávia, a mesma coisa. Só Timasso. Aí não tem mais o Iugoslávia, que era um Timasso. Mas você tem Sérbia, Montenegro, Eslovênia, Croácia, Macedônia e Bósnia e Sergovina. Quer dizer, o separatismo ferrou o basquete brasileiro. O que ferrou o basquete brasileiro foi o Muro de Berlim. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, especialmente se você é muito fã de basquete ou tem curiosidade sobre o tema. Certo, Marcão? Eu acho que talvez o mais esperado por mim. Inclusive, Beatriz Pavel, que nunca veio nos estúdios da Dromedário, está aqui porque ela é muito fã do convidado de hoje. Você tem fãs, cara. Você é o Justin Bieber da periferia. Da bola laranja. Da bola laranja. Pô, Guilherme... Não vou nem falar. Guilherme Giovanone, diretamente da ESPN. Sim. Certo? Ex-jogador de basquete ou ex-jogador em atividade? Não, é... Agora me ensinaram que não tem que falar mais ex-jogador. É pós-jogador. Pós... Não, peraí, peraí, peraí. Puta por escura. A turma da geração Z está comentando agora? Pós-jogador. Mano, é muito bom. Pós-jogador. Para não falar isso. Pós-atleta. Sei lá. Vem aí em breve os pós-BBBs. Existem várias. Eu tenho uma pós-namorada. Eu tenho uma pós-esposa. Vai fuder tudo. Ó, o tema hoje é todas as curiosidades, bastidores sobre basquetebol. Antes, preciso agradecer a Insider que patrocina esse projeto. Eu estou muito preocupado, porque eu não sei se a gente tem aqui no kit o tamanho extra, extra, large G+. Mas... Acho que vai dar. Vai dar? Nós temos sim. Temos? Aê! Vamos para o Insider. Insider, você que é amante do basquete, amante do esporte, você não quer ter aquele cheiro estranho quando sai da atividade? Use uma camiseta da Insider. Tecnologia, ó. Estou aqui com um bonezinho que é resistente à água. Choveu, não fica, né, empapossado. Aqui tem a camisetinha que você tira aqui da gaveta. Está amassada, põe no corpo, ela desamassa na hora. Linha masculina, linha feminina, dos pés, a cabeça e a grande cueca que abraça a bola. Eu tenho que falar disso, hein? Ótima para pivôs. Porra? Ótima para pivôs. Boa pra caramba. Eu vou te dar aqui, Guilherme, a sua... Obrigado. O seu brinde. Pode deixar aí do lado? E lembrando, o meu ouvinte, o meu... Caraca. Aqui tem ouvinte, muita gente só escuta. O meu espectador, porque tele-espectador, webinauta. Webinauta. Maurício 12 é o meu cupom de desconto, tá certo? 12% de desconto em qualquer produto da Linsider. Para, 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 para. Aprendi com o João Kleber, porque é importante que eu vou falar aqui, por isso que você parou. Ó, a grande revelação é que você tem que usar o cupom mauricio15, com 15% de desconto, porque tá rolando a Semana do Cliente Insider, até dia qual? 17 de setembro. O link tá no QR Code e na descrição do vídeo. Então aproveita que além dos produtos clássicos que eu sempre falo aqui, o cupom vale também para os lançamentos masculinos e femininos da marca, hein? Temos lançamentos. Então não vacila, vai lá e use o cupom mauricio15. 15% de desconto. É raro. Garante. Vai. E agora vamos ao momento onde a gente bate papo e eu interrompo todo mundo. Certo, Marquão? Exatamente. Primeira pergunta, Guilherme. Você jogou em que ano, assim? Qual foi o ano que você jogou basquete? Nossa, eu joguei desde... Desde que eu comecei a jogar? É. 88. 88. E foi... Até 2019. Ponto. E hoje você é comentarista, a gente escuta você lá, tal, nas transmissões. E eu queria começar com essa pergunta de início, que assim, você começou em 88. O que que te movimentou, fora o fato de você ter 7 metros e 63, pra ir pro basquete, sendo que o basquete, ele sempre é uma segunda opção no meu achismo de qualquer pessoa? Por quê? O que que você falou? Então, eu também joguei futebol, de pequeno, assim, mas o meu pai tinha jogado basquete um pouquinho. E eu tenho mais dois irmãos mais velhos que tinham começado na escola de basquete no clube lá em Piracicaba. E aí eu fui também. Eu fazia futebol, fiz karatê, tênis de mesa, natação, de tudo um pouco. Só que o basquete, claro, aí eu entrei pro basquete, já era um pouco maior, já gostei logo de cara e, claro, você tem uma vantagem, principalmente de idade menor, né? Eu tinha 8 anos de idade. Você era altão com 8 anos? Eu acho que sim, pra mim, eu não lembro direito. Mas você nunca vê as fotos, fala... Não, era, era, sim, sim. É muito maior. Sim, era, você tava sempre, eu sei lá, acho que com 10 anos de idade, teve uma festa junina, eu tive que dançar com a tia da... Não tem certo. É péssimo, né? É péssimo, porque o gol é da altura. Seriam jogadores de basquete pessoas precoces, assim, sempre tá pegando mulheres mais velhas pra se sentir pertencidas? É, mas bem, quem sabe. Não, aí eu tinha que dançar com a tia, tipo, assim, era mais alta. O que eu tô chegando à conclusão, desculpa, eu vou interromper pra galera, que o jogador de basquete, na verdade, é só uma bolha de pessoas altas. Tipo, não é que o cara vai pelo esporte e fala, pô, fudeu, não dá pra ser lateral direito. Não, não dá. No máximo é um, sei lá, um zagueiro ou um centravante, né? Se você é um centravante em inglês, aqui é dois medeiros. O Peter Crouch. Esse aí, meu. Quanto você mede? 2,4. 2,4. Isso você acha que é uma condição, assim, do tipo, o cara que ele é alto, ele acaba sendo incentivado e fomentado pra ser um jogador de basquete, fica aquela coisa, mas tem que jogar basquete, essas piadinhas. Ah, isso é o que mais escuta, né? E sim, você é um pouco condicionado. Primeira coisa, você fala assim, ah, mas já tentou jogar basquete? Ou vôlei? Isso é normal, a gente sempre ouviu, né? Eu já escutava até, inclusive, quando eu era atleta profissional, alguém que não conhecia, né? Ah, mas você não tentou basquete? Eu vou tentar. Eu vou pensar. Foi ideia. É, porque eu fico pensando o quanto deve ser frustrante pra amantes do basquete não ser alto, porque... Não, tem coisa mais frustrante que isso. O quê? Amantes do basquete que são baixos, não conseguiu jogar e vê um bancário com dois médio de altura. Aí é frustração. Ah, isso é verdade. Ele poderia ser um pivozão. Poda comigo, João. E acontece, acontece. Eu lembro que eu tinha um... O irmão de um cara que jogava com a gente. Esse cara tinha dois metros, só que o irmão dele tinha dois metros e dez. Puta, pivozaço. E a gente falou, ô, chama ele aí e tal, né? Não, não quer saber. Aí ele foi, ele passou na poli na USP. O cara é um crânio. Puta, quer dizer... Não precisava nem desse tamanho tudo. Ou seja, Marcelinho, Oscar, poderiam ser quem? Gênios da ciência brasileira. Veio o desperdício. Foram jogar bolinha. Aí, ó. Giovanelli. 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 Ô, Guilherme, uma dúvida, assim. Por que que Brasil não é considerado uma elite no basquete? Porque a gente tá falando de altura. Tem uma coisa a ver com isso? Porque, assim, sei lá, o brasileiro, ele é menos alto do que outros países nórdicos, sei lá, o americano, que já nasce com um cara... Vitamina de milkshake, todo forte, proteína. E isso faz com que o cara já tenha um incentivo desde cedo. Pô, vai pro basquete. E o brasileiro, ele tem uma estatura mediana, 1,75m, por ali. Pode até ser essa questão da estatura. Só que o Brasil é muito grande. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, você tem, em quantidade, muita gente alto. Muito potencial. Se você pegar, você pega lá, você vai pro sul, né? Que é muito descendente de europeu. Você tem os loirão de 2 metros. Aí você vai pra Bahia. Eu lembro uma vez que eu fui jogar em Salvador e conversando com um amigo meu, que era de lá. Ele falou, cara, você vai no bairro tal, que eu não sabia. O que tem de cara de 2 metros, você pega com a pá, né? Tipo, tem muita gente. Só que a gente não tem os estímulos certos. Primeiro de tudo, o esporte não tá na escola. E aí, isso aí não serve só pra basquete, né? Qualquer esporte. Mas no fato de ser crianças de 1,05m... Tipo, porque, assim, o que eu vejo? Achismos. Porra, tu vai jogar futebol, qualquer um... O futebol é muito democrático. Sim. O basquete tem essa limitação da altura. E aí, você vai fazer uma cesta, você vai ter que fazer uma cesta do tamanho, né? Que a criança consiga performar. Porque jogar numa cesta, digamos... A bola, né? A bola já é pesada. É, se eu bato uma criança num futebol de salão profissional, ela consegue performar. No basquete, já não. Tem isso? Sim. O basquete, ele é um pouco mais difícil. Mas também você tem maneiras de estimular, né? Eu acho que essa questão da altura, eu acho que ela acaba sendo parte um pouco... Uma lenda, um mito, assim. Porque é lógico. Lógico que a altura ajuda você a jogar basquete. Mas eu já tive companheiro de equipe profissional, que inclusive jogou na NBA, o cara tinha 1,62m. Imagino. O Allen Iverson tinha tipo... Não, o Allen Iverson era alto pra esse cara. Porque o Allen Iverson devia ter 1,85m, por aí. Tem aquele Muggs e Buggs lá. Então, ele era menor que o Muggs e Buggs, que é o War Boykins. Ele foi, inclusive, acho que companheiro do Nenê no Denver Nuggets. Caraca. Porra, imagina. É, é. Ele estava na rola do Nenê. O formador da seleção hoje, o Iago, tem uns 7,8m por aí também, né? É, por aí. É, né? Então, assim, é claro que é um pouco mais difícil por causa da altura. Mas você pode usar a velocidade. O que eu falo dos estímulos é... Então, você coloca na escola, pelo menos na minha educação física, era assim. Cinco pra cá, cinco pra lá, bolinha, joguinho de futebol pros meninos. As meninas iam fazer ginástica, artística, alguma coisa desse tipo. Né? E não tinha outros esportes. Era só esse. Né? O basquete hoje, se você pegar garotos de 5, 6, 7 anos de idade, se colocar eles pra jogar basquete é difícil. Mas é que você estimula. Tipo, você não põe muita regra, sabe? Você pode colocar uma regra, por exemplo, só não pode fazer uma coisa, não pode pegar a bola da mão do adversário. Mas você fica ali assim, ó. Não, você poderia fazer de algum jeito, passar a bola. É, não tem andada, não tem... Porque, por exemplo, vou falar o meu caso. Eu tenho um filho, o Gabriel, de 5 anos, e, tipo, cara, eu levo ele pro... Vamos jogar bola. O basquete, ele tem um problema. Ele não tem força pra jogar na cesta. Aí você abaixa a cesta. Aí você pega uma bola menor. Mas como é que você vai baixar uma cesta que já tá pré-disposta? É esse que é o problema. É esse que é o problema. Você não tem... Primeiro que é difícil ter cesta. Você vai em escola pública, é difícil ter cesta. Você vai ter, no máximo, lá o gol. Sabe o que eu ouvi já sobre isso? Vou falar sobre a máfia das pessoas que quebram cesta de propósito. Denúncia? Você já ouviu disso? Não, nunca ouviu, mas eu não duvido. Tem muito lugar que, por exemplo, divide quadra. Geralmente, como é que funciona um ginásio? Sei lá, uma quadra. Tem uma quadra de futebol e ela é de basquete. Ao mesmo tempo, você pode botar uma rede. Ela é uma quadra multifuncional. Multiuso. E aí, o que que acontece? É pódia esportiva, uma quadra pódia esportiva. Então, o que que acontece? A galera do futebol, muitas vezes, não quer dividir a quadra com a galera do basquete. Então, faz o quê? Quebra a porra da cesta. É a rixa do futebol e basquete. É, o cara vai usar às cinco da tarde jogando aqui e quebra a cesta. Porque se o cara vai quebrar, vamos supor, a trave... Você quebra a trave, você vai lá e coloca... Foi dois chinelos, irmão. Dois chinelos e já foi. Tá feito. Não tem... O basquete sem cesta, como é que você faz? Pois é. Não tem como. E é um problema. Tem isso mesmo. Mas, voltando às escolas, então você não tem os estímulos. E pra todos os esportes, né? A questão de apresentar os esportes para a garotada. E depois você olha ali e fala, ah, aquele ali é um pouquinho mais alto, acho que dá pro basquete. Ah, aquele ali é mais rapidinho, puta, futebol. Tanto que a gente vai fazer essa entrevista inteira, esse bate-papo, não é entrevista. Muito baseado em comparações com futebol. Qual que é a trajetória de um jogador de futebol? Pô, o cara vai lá, ele vai lá no teste, aí o cara gosta, tem o olheiro, chama ele e tal, ele vai lá, entra em contrato com o clube, aí tem um empresário que pega ele e tal. O basquete é muito parecido, é diferente. Como é que... Quais são os grandes centros de uma pessoa que quer começar no basquete? Como é que funciona? Cara, as minhas perguntas estão demais. Eu sei que você tá curioso ou curiosa, mas calma. Primeiro deixa eu falar de Digio. Sim, Digio, nosso novo patrocinador, Banco Digital, pra você que eu conheço o público do AX, às vezes tá duro. Então precisa do quê? De um belo, de um empréstimo, com cartão sem anuidade, com descontos e cashback em marcas parceiras. Agora o principal, você não quer ganhar alguma coisa? Você indicando Digio para um amigo, ele fazendo a primeira compra, você ganha 50 reais. É só você baixar o app do Digio ou, aqui ó, que a iCode em algum lugar da tela, mostra seu celular e garanta. Tá bom? Vamos responder a pergunta, porque eu tô curioso também. Então, o futebol tem mais essa questão democrática mesmo. Primeiro que se joga na escola, mesmo que seja peladinha ali, né? Aí você tem... Brasil é o país do futebol. O basquete, você hoje, você tem muitos projetos sociais, que inicia, né? Faz iniciação, ensina a garotada a jogar basquete, mas depois esses garotos têm que ir para algum clube, necessariamente, porque esses clubes que vão jogar ou torneios ligas regionais ou torneios de federação, né? Acaba restringindo um pouco demais, né? Porque, principalmente, se vai jogar um campeonato de federação, é caro para um clube. As taxas de inscrição, de arbitragem. O retorno, você disse, porque o futebol dá retorno e o basquete não canta. Exatamente. O futebol já tem um mercado mais organizado, principalmente... Já tem quase uma indústria, assim. É, principalmente em questão de garotada mais jovem, de 15, 16, 17 anos. Então, você consegue meio que amarrar o jogador. Ah, beleza, você quer esse jogador, você paga, você leva embora, o clube tem um ressarcimento. Hoje, através de Lepelé, no basquete também pode ser feito, mas ainda é muito pouco. Então, você não tem esse retorno. Às vezes, acaba sendo um pouco elitizado, porque os clubes que são mais organizados, que têm um dinheiro para poder escrever os times de categoria de base em campeonatos de federação, eles são um pouco elitizados. Porque é clube, é fechado, é uma sociedade. Você paga uma mensalidade. É, é óbvio que os clubes abrem para... Não, entendi o que eu quero dizer. Você está falando sobre clubes. É, é diferente de, por exemplo, entendi, o futebol, o clube, que é o Botafogo, o Vasco, ele não é basicamente um clube só. É, tem a parte social e tem a parte de futebol. Isso, tem a parte social de clube, a parte do basquete, ela está meio na parte social, né? É, ele vem de uma verba que é do... O clube tem lá o orçamento dele que vem das mensalidades dos sócios. Então, eles tiram ali uma parte desse orçamento para colocar nas categorias de base de todos os esportes. E aí, eles acabam fazendo esses esportes acontecer, porque às vezes o filho é do associado, o associado é um apaixonado, o que é que faça ali, enfim. Você tem alguns motivos, algumas motivações. Mas existem estímulos, assim, por exemplo, o cara é do clube, não clube Pinheiros, mas o clube Monte Líbano, ele contrata jogadores para ficarem no social do clube, para jogarem no clube. É, para jogar no clube, para trazer ou resultado, ou eventualmente até para formar jogadores. Hoje, você citou o Pinheiros, o Pinheiros e o Paulista no basquete, eles formam bastante jogadores. É verdade que eles trazem muito de fora, eles veem os destaques ali e vão trazendo. Tem olheiros também. Tem. Ah, olheiros são os técnicos mesmo. O campeonato não é que o campeonato é muito grande, né? Você pega o basquete, o principal do basquete na base é São Paulo, é o estado de São Paulo. Depois você tem Minas, você tem os estados do sul também, revelam alguma coisa, o Rio de Janeiro está mais ou menos, mas é basicamente isso. Nordeste? Muito pouco. É mesmo, não tem? Muito pouco. Porque a gente vê assim, por exemplo, tem o basquete do Flamengo. Isso não quer dizer que não tem o basquete lá, tá? Não, entendi, entendi, entendi. Mas é muito bom esse papo, porque assim, querendo ou não, por mais que os clubes de futebol estão baseados num eixo sudeste, ah, cara de Recife, sim, tem o esporte, não sei o quê, mas tá, mas os jogadores não necessariamente vêm do sudeste, tem jogador de todo lugar do Brasil. Tem, mais democratizado. O basquete é menos democratizado. Os grandes jogadores de basquete, eles vêm desses centros também. São Paulo... Mas vêm de fora também. Vêm também, tá. Um projeto de modalidade, um projeto esportivo da modalidade. É que eu acho que a grande questão é o Brasil, eu sempre falo isso, assim, o Brasil ele não gosta do esporte, o Brasil gosta do vencedor, né? A Olimpíada. O cara vai lá e, puta, canoísmo. A gente vira o fã do canoísmo, porque o cara ganhou duas medalhas, todo mundo entende canoísmo. Você vai lá no Twitter, o Felipe Neto falando sobre a história do canoísmo. O Felipe Neto, ela veja o ombro dele como isso tá em paralelo. É, exatamente. Canoísmo não, canoagem. Ele é errado ainda. Você não vê como eu manjo de canoísmo. Entendeu? Então, assim, a gente é muito apaixonado pelo vitorioso. Tanto que o tênis, ele passa o basquete em algum momento porque o Gustavo Kyrton é o grande vencedor. O vôlei também. O vôlei teve, né? Muito momento legal. O basquete teve o grande momento que eu acho que foi aquele momento do Oscar, que foi o Panamericano de 87. Isso. Certo? Aquilo ali, antes disso, o que era o basquete e depois o que virou o basquete? Então, antes daquilo, o Brasil era bicampeão mundial. Ah, olha só. O Vlamir Marques, Amaury Passos. Mas era melhor até do que a outra. É, nós tivemos, eles são vivos, são bem senhores já, mas são, até o Vlamir eu tive como meu companheiro de transmissões na ESPN, antes da pandemia. E hoje ele ainda faz algumas coisas pra TV, é bem legal. Como a TV respeita ele lá. Mas o Brasil era bicampeão mundial, medalhista olímpico. Depois veio essa geração de Oscar e Marcel. Naquela época não era tão profissional quanto hoje, mas assim, eu não fico assim, ah, não, mas era mais fácil naquela época. Não, eu acho que a dificuldade da época era aquela. A realidade daquela era aquela, então, tipo, ah, era treinar uma vez por dia. Não importa, mas todo mundo treinava uma vez por dia. Ah, depois veio a época do Oscar e do Marcel. Melhorou? Claro que melhorou, porque as gerações vêm melhorando. É normal. Em relação ao mundo, o Brasil tava melhor. Porque chegou ali com o Oscar e o Marcel, campeão pan-americano, que bateram os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos pela primeira vez na história. Nunca tinha acontecido. Chupa, Maurício, caralho, vamos, porra. Então, e aí, só que, ao mesmo tempo, era um time universitário. Aquele time de 87 dos Estados Unidos. Ah, deixa isso aí quieto, pô. Não, também, mas é importante a gente contar a história, né? Porque assim, senão a gente fica... E eu falo por quê? Porque essa semana mesmo eu recebi uma mensagem. Poxa, você acha que o basquete na Copa do Mundo agora tem alguma chance? Ou desde Marcel e Oscar, que a gente não faz nada de relevante? Aí eu falei, pera só um pouquinho, o que é relevante pra você só ganhar medalha? Porque em 2002 nós fomos quinto na Olimpíada. Em 2014 nós fomos sexto no Mundial. Ah, não é medalha. Verdade, tem razão, não é medalha. Mas tá ali entre os top, né? Exatamente, porque assim... Tá melhor do que o Brasil na Copa do Mundo de futebol. É, ninguém é isso. Que o Brasil, querendo ou não, sai nas quartas no futebol, tá ficando... Deixa eu fazer a conta aí. E assim, o basquete, ele é o segundo, talvez, provavelmente o segundo esporte mais globalizado atrás do futebol. Você tem o mais praticado, talvez, acho que é o críquete, depois do futebol, por causa da Índia, que tem muita gente fazendo. Né? E enfim, outros países também. Mas globalizado é o basquete. Então você pega assim, a dificuldade mundial hoje, tanto masculina quanto feminina, ela é enorme. Por quê? Porque são muitas seleções competitivas. É claro. Se você pega lá nos anos 80, você tinha uma União Soviética, uma Iugoslávia, os Estados Unidos, e aí vinha Brasil e tal. Só que União Soviética não existe mais. Então daí você tem Rússia, Lituânia, Letônia, Georgia e vai mal alguns. E eu vou te falar só Timas. Aí a Iugoslávia, a mesma coisa. Só Timas. Aí não tem mais o Iugoslávia, que era um Timas. Mas você tem Sérbia, Montenegro, Eslovênia, Croácia, Macedônia e Bósnia e Zegovina. Quer dizer, o separatismo ferrou o basquete brasileiro. O que ferrou o basquete brasileiro foi o Muro de Berlim. Vamos jogar a real. Vocês estariam em terceiro, segundo... Mas tem uma curiosidade sobre essa galera do Oscar, que é interessante, que eu ouvi falar e aí você me corrija se for uma mentira. Mas eu vi em algum lugar que esse time do Brasil revolucionou o basquete no sentido de chutar de três. Sim. Ah, eu vi isso daí. O Rafinha... O Rafinha entrevistou um cara, não lembro quem, que é muito legal o papo. Acho que é o Thiago Splitter, se eu não me engano. Pode ser. Que ele fala que... Ele viu um documentário, Rafinha, contando a história que os americanos ficavam muito impressionados com o nosso basquete, que o nosso basquete era de um acerto de longa distância. Sim. Que hoje o Stephen Curry, que é o maior jogador, acho que, desse momento... Tem o LeBron e tal, mas... Não, não. Eu digo de acertar de três é outra história, né? Não, mas o Stephen Curry hoje ele é o cara mais, digamos assim, mais hypadinho do momento e ele é o cara que acerta de várias distâncias e tal. Que é uma coisa de dizer assim, que o brasileiro tinha essa cultura. É normal isso daí? É, começou com os dois, né? Com o Oscar e com o Marcel. Essa coisa de... É, porque assim, 87, a linha de três tinha sido implantada, acho que no início dos anos 80. Então era uma novidade. Ah, peraí, eu não sabia disso. É, antes não tinha linha de três pontos. Como é que era antes? O cara já remessava de longe... Podia remessar do meio da quadra, valia dois. Uau. Remessar de pertinho valia dois, no meio da quadra valia dois. Tudo valia dois. Tanto que tem o lance em 79, quando o Brasil é a medalha de bronze do Mundial, com uma bola do meio da quadra do Marcel. Que vale? Que vale dois. Mas tava perdendo, acho que por um ponto. E ele faz ao meio da quadra e o Brasil é terceiro no Mundial. Então, aí depois veio isso. E os dois treinavam muito bolas de três. E ali, além dessa questão, desse estilo de jogo, o time todo comprou a ideia. Então, beleza. Oscar e Marcel, vocês vão remessar. É que nem eu... Eu converso muito com o Marcel, o meu sogro. Só pra vocês saberem. Ah, acho que... É. Você tem que conversar com ele. É. Então, a gente conversa muito. Um abraço pro Marcel, que deve estar assistindo essa entrevista. É. Ele brinca, sabe? Ele fala, eu não remessava todas, Guilherme. Eu só remessava as que vinham na mão. Faz sentido, né? E o Oscar também. Né? Então, o time comprou a ideia deles serem os caras que vão ter muito mais volume de jogo. E aí, você tinha os pivôs que faziam bloqueio, pegavam rebote e tal. Jogavam pra isso. E eles... Os dois, principalmente, valorizavam os caras. Que é uma genialidade, né? Que é quase assim, não vou conseguir entrar no garrafão. Os caras são 1,90m, forte, negão, americano. Quando daqui de longe eu vou tentar criar uma estratégia. E como era uma novidade a bola de 3, então, tipo, você arremessava, sei lá, 5 bolas de 3 pro jogo. Né? Hoje, hoje o cara se arremessa 5 de... Um jogador arremessa 5 bolas de 3 num quarto. Entendi. Dá uma diferença. E aí, eles começaram. Então, ninguém esperava um volume tão grande de 3 pontos. Tanto que esse jogo de 87... Foram várias de 3, é. E o Brasil tava perdendo, acho que, por quase 20 pontos. Sim. No primeiro tempo. No primeiro tempo. É. E aí, eles mudam toda... E aí, muda. E aí, lógico, você joga. Com jogadores universitários. São mais jovens, né? É normal também a falta de experiência pesar no momento de uma final e tal. E eles aproveitaram. Jogador de 30 anos. Falei, não. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Na hora que perceberam os caras meio assustados. Ah, perdeu o jogo, amigo. Tchau. Maravilhoso. Eu queria te perguntar agora sobre bastidores, cara. Eu quero saber. Como é que é o dia de um jogador de basquete profissional? Olha, é... Geralmente, assim, são dois treinos por dia, né? Você faz a parte física de manhã com parte técnica. E a parte tática à tarde, né? Então, você vai treinando de manhã, vai pra casa. Vamos lá. Resumindo. Acorda a que hora, geralmente? O que que... Ah, depende. Não acorda muito cedo. Depende do clube. Porque tem lugar que você tem a disponibilidade da quadra às oito da manhã. Aí você tem que acordar às seis e meia. Mas é todo dia? De segunda a sexta? É. Treino? Assim, não tem muito dia também, tá? Porque, assim, às vezes você joga no domingo. Então, você vai treinar sexta, sábado. Você joga no domingo. A sua folga é na segunda. Ah, entendi. Então, não tem muito dia. A gente costuma falar que... Viaja o Brasil inteiro. Eu, assim, morei muito tempo fora também. Então, por muitos anos, eu não tive Natal, Réveillon com família, nada. Aniversário, casamento de primo. Esquece. Não tem nada. Esquece. Se coincidir da folga, você tem. Então, é muito parecido com futebol nessa coisa. De manhã, você é uma coisa de um trabalho mais muscular e tal. Desenvolvimento físico. Aí, à tarde, você dá um almocinho e tal. E, à tarde... Aquela dormida. Ah, dava uma dormidinha? Ô. Ah, isso eu não sabia. Mas você volta pra casa ou fica no alojamento? Volta pra casa, dá uma dormida. A não ser que você... Sei lá. Quando eu joguei no Corinthians aqui, era meio longe. Às vezes, ficava meio cansativo de voltar, né? Por causa de trânsito. Mas, geralmente, você mora perto do lugar que você joga e tal. Dá pra voltar pra casa. Quanto tempo de treino de manhã? Duas horas de manhã e duas horas da tarde, geralmente. Entendi. Isso é parte coletiva, né? Daí você tem fisioterapia, alongamento, preparação. Onde é o maior sofrimento de um jogador de basquete, assim, na coisa de musculação e tal? Eu nunca gostei muito de musculação. Então, pra mim, era musculação. Colocasse eu pra correr 40 minutos, ficava lá, correndo, beleza, vambora e tal, não sei o quê. Mas eu digo assim, de problemas. Porque o tenista vai ter problema no quadril. O jogador vai ser no futebol, no tornozelo que pega. Vocês é o quê? Braço mesmo? Joelho. Ah, joelho. Tem muita... Eu, assim, eu tive sorte na minha carreira... De pular, né? Eu nunca tive uma cirurgia. Não fiz nenhuma cirurgia. Isso é raro, hein? É. Então, eu nunca torci um joelho e tal, mas torção de tornozelo, por exemplo, eu tive sete ou oito em cada pé. Então, é, mais ou menos. Sete ou oito torção de tornozelo em cada pé? É, em cada pé, mais ou menos. Mas por quê? De tanto impacto de pular? É, você pula e muitas vezes você cai com a ponta do pé no pé do adversário. Aí você não tem apoio. Aí o pé vai embora. Aí o tornozelo vai embora, assim. Você tá com o seu peso, né? Então, tipo, são 110, 115 quilos. Cair em cima do seu tornozelo. E qual é o grande problema de um cara de dois metros e... Quatro. Dois metros e quatro nesse rolê sem grana, que é o basquete no começo. Ali você tá, tipo, viajar ônibus, avião. Como é que funciona isso, assim? É, essas viagens... As de ônibus, elas são menos desconfortáveis porque o ônibus, geralmente você pega um leito, né? Ou um semileito. Então, você tem mais espaço pra perna. E você pega um ônibus inteiro pra uma delegação de, no máximo, 20 pessoas. Porra, mas para pensar, é um ônibus com 20 caras de dois metros. É, então, mas você tem mais espaço. Mas tem pior. É, então. Aí o problema é quando é avião, viagem muito longa. Né? Você vai na classe econômica. Não, peraí, peraí. Não, aí pegou. Vai, vai, vai. Esse mundial que tá tendo. Sim. Aonde que vai ser o mundial? Na Japão, Indonésia e Filipinas. Pertinho, né? Logo ali. A galera vai de econômica pra lá? É. É, então não dá pra dar minha executiva, velho. Também é muito... Cara, eu vou te falar. Se eu sou jogador, eu nem ganho. De econômica? Ganhar? Não vou ganhar de econômica. Não pode ganhar. É, então. Aí, lógico. Você tem que te mandar de econômica. O cara que tem um pouco mais de poder econômico, né? Que, sei lá, joga na Europa. Ele vai lá e paga a diferença. E vai pra executiva. Mas você... Que acaba sendo um investimento, né? Mas os brasileiros que vão de econômica, eles têm que chegar três semanas antes pra se acostumar com o sono que vocês... Porque você chega quebrado, vai. É, então. É, não. Chega quebrado. Primeiro dia... É... A gente não gosta muito, mas é importante. Primeiro dia, você chega lá e vai pra quadra. O quê? Vai pra quadra. Mas não pra fazer um treino... Aquele treino porrada. Não, não. Vai. Dá uma alongada. Uma corrida. É bom. Por mais que a gente... A gente detesta fazer isso. Eu vou falar. Mas assim... Mas todo mundo detesta, mas todo mundo, depois do treino, fala que bom que a gente fez isso. É... Porque daí você dá uma soltada, você alonga, você sai de um metro e noventa e cinco, você volta pros dois metros e quatro, né? Porque você... Você tá compacto, você tá zipado, né? É, aquela quiropraxia. É, tira um pouco do jet lag que a gente fala. É, o que eu acho curioso do basquete, que me dá a impressão que ele cansa menos que o futebol, até que você... Assim, tô jogando machismo burro aqui. Porque eu vejo jogos de basquete, eles acontecem geralmente em dois em dois dias, né? Isso. Quando você tem ali uma temporada e tal, dois em dois dias. O que o futebol, não, né? O futebol, você tem quatro, cinco dias. E o basquete tem aquela coisa de você poder sair, dar uma descansada, toma sua água e volta durante o jogo. Qual o nível de cansaço que é um jogador de basquete, assim? É alto também. É que são... O futebol, o cara, ele acaba correndo um pouco mais em distância. Tem também os piques, é verdade. Não, mas tem o Romário que não andava. É, então, o Romário, ele ficava ali, aí quando ele precisava, ele dava um pique e ninguém pegava ele, deixava todo mundo pra trás e fazia o gol. Sim. Mas você pega o lateral, o lateral ele tá lá. Então, mas o lateral é um armador. É, então. Mas o basquete é que são distâncias mais curtas e mais rápidas e mais vezes. E mais intenso. Mais intenso. Então você tem essa... São estímulos diferentes. Claro. Mas você não acha que o futebol seria melhor? Eu já pensei isso, tava falando com o meu tio isso. Se tivesse a regra do basquete... De parar o tempo? Porra, do cara. Pelo amor de Deus. Não ia ser? Nossa, senhora. E eu tenho outra regra do futebol pra ver o que que vai. Peraí, Zé, peraí, calma. Deixa eu... Caralho, eu não sei nada de futebol, mas isso me irrita de ver o cara tá ganhando o jogo, aí ele deu um encoste aqui e ele já... Pá, cai e fica assim. Pro espetáculo, pra mim, o futebol ia ser muito melhor se... Cara, eu amo o Neymar jogando. Aí o Neymar tá cansado, ele tem que sair. Agora imagina o Neymar sai, daqui a quatro minutos ele volta. Ele vai tá sempre jogando. Não sei. Por que não? Porque você é conservador. É. Um pouco. Mas ia ser demais, o cara saiu e voltou, velho. É que eu acho que é uma configuração completamente diferente. É, não, quanto a isso eu não sei, mas eu acho que o... Só tomar uma água. O negócio do cronômetro parar. Também parar. Ah, isso é fera. Ah, o jogo ia ter... Porque o basquete, ele tem jogos de quatro horas, às vezes. Não, é difícil. A não ser que você tenha três prorrogações. Ah, então. Escuta o que ele dizia. Já vi, já vi. Pode acontecer. Não, mas assim, a média de um jogo de basquete, porque assim, são 12 minutos cada... Isso é NBA. NBA. Se for FIBA, são 10 minutos. São 10 de... 4 de 10. A NBA, 4 de 12. 4 de 12. Só que o 4 de 12, cada tempo, na verdade, demora uns 40 minutos ali. 30, meia hora. Meia hora mesmo. É, sendo que o último quarto tem que demorar mais. O mais pro final vai chegando, dependendo do resultado, vai pausando mais, vai demorando um pouquinho mais, né? E isso muda a estratégia toda do jogo, porque o cara tem 4 segundos, ele cria uma nova técnica ali, uma tática, pra você aproveitar esses 4 segundos. É, o técnico, ele tem um range de escolhas muito maior que o futebol, eu acho. Sim, e o fato de você poder pedir, desculpa, poder pedir tempo. Então, o cara, às vezes, muitas vezes os técnicos, no basquete FIBA, eles têm 2 tempos na primeira metade do jogo, no primeiro tempo, e 3 tempos no segundo. Então, muitos deles deixam 2 ali pro final do jogo. Sim. Pra, ah, eu preciso aqui, tô perdendo por um ponto. E tem essa regra, né? Tipo, se você toma uma cesta, você pede um tempo, você pode sair com a bola no ataque. Não precisa sair lá do fundo do quadro. Você já sai ali da jogada, você já, opa, na prancheta aqui, faz aqui, tá, 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 tá. Vamos fazer esse cara, esse cara é arremessar. Sabia que eu vi um, eu vou falar aqui, não sei se eu tava agora, mas tu tava em 2016, Rio? Tava. Ah, tá, então eu vi um jogo do Giovanni Anel Vivo, que nós ganhamos da Espanha no último segundo. Abracei, gente pra caralho, nem conhecia. Foi o único jogo que nós ganhamos, é verdade, né? Não, nós ganhamos da Nigéria também. Ah, da Nigéria. No Mundial, você disse? É, na Olimpíada. Na Olimpíada, Olimpíada. Aí eu fui um jogo do Giovanni Anel Vivo. Marquinhos, se eu não me engano, foi o Marquinhos que acertou de uma cesta, né? Foi, deu tapinha. Legal, mas esse jogo foi legal. Foi muito bom. Eu acho o basquete muito emocionante. Eu gosto, eu acho o basquete, acho que é por isso que o americano, ele prefere o basquete antes do futebol, porque sempre tem resultado, sempre tem pontuação, quer dizer. Sempre tá acontecendo alguma coisa. Eu acho que eu já ouvi muito que o americano, ele não gosta do futebol, porque tem jogos que você termina 0x0, ele não consegue compreender. Exatamente, eles não entendem o empate. Não é que um jogo termina empatado. E o dia você sempre tá ali agilizado, cai a cesta, a coisa acontece. Eu queria falar um pouco sobre equipe, né? O futebol tem muito racha, né? Aquela coisa do racha, o basquete tem também isso? Tem. Vixe, é o que mais tem, assim, até hoje. O pessoal me convida também pra jogar, né? Eu vou muito pouco, porque... A minha contribuição no basquete jogado já foi dada bastante. É que eu tenho saudades, às vezes daí eu vou. Mas tem muito racha. Você vê, hoje, tem muita gente praticando basquete no Brasil. É que a gente não tem a capacidade e a organização de contar, mas a história da NBA também tá investindo muito no país e tal. Então, muita gente apaixonada jogando. Então, qualquer lugar você acha uma rachinha pra fazer. Entendi. E no pior das hipóteses, você vai lá no Ibirapuera, você vai apanhar um pouquinho, mas você vai... Vai ter, vai ter. A galera do basquete é diferente da galera do futebol? A galera do futebol é o quê? A gente tem um machismo da galera, tem um estereótipo do jogador de futebol. O boleiro, né? O boleiro. O boleiro é aquele cara que ganha dinheiro, é um cara que vem, geralmente, numa posição mais periférica, um cara vem de baixo, aí ele cresce. Aí, a primeira coisa que ele faz, ele compra uma Ferrari. Quer dizer, tô criando aqui. Estereótipos. Aí, compra a bolsa da Gucci, põe um dente de ouro, cabelinho. Como é que é o estereótipo do jogador de basquete hoje no Brasil? Também tem o estereótipo, mas é mais americanizado, né? O bermudão, o tênis de basquete, mais regata. Isso pro cara que vai jogar, né? Depois, você tem. Eu fugi um pouco do estereótipo no sentido, assim, de gosto mesmo. Eu tive, no momento que eu gostei de carro também, mas eu falei, puta, isso aqui serve pra me levar de cá pra cá e tá bom. É porque vocês têm... É porque talvez os carros bons não cabem aos caras. É, não. E eu gostava também só de carro grande, né? Eu gosto de pegar carro em que eu tenha que subir nele. Entendi, entendi, entendi. Mas tem uma coisa assim, tipo, puta, as festas do basquete. Eu queria saber dessas coisas. Tem também, mas... Jogador de basquete come mulher pra caralho? Tem, de todo tipo. Tem os que são mais tranquilos e tem os que são mais festeiros, né? Isso é parecido. Principalmente quando você... Quanto mais dinheiro você envolve, os caras... Você tem acesso a outros tipos de festa. Mas o jogador tem que se cuidar também. Ele tem que lembrar que sempre que a ferramenta de trabalho dele é o corpo. Não pode ser um Dennis Rodman, assim. É, o Dennis Rodman é muito louco, cara. É, né? Nossa senhora. E o Dennis Rodman não precisava disso, né? Não sei se vocês viram lá o documentário do Netflix lá. Acho que o Netflix ou da ESPN, enfim. É, do Jordan, né? Do Jordan. Em que ele, no meio dos playoffs, ele precisou de uma folga. Ah, eu vi isso. Que ele pegou o avião e foi embora. Precisou de 48... Essa folga pode ser de 48 horas. Pode ser? Pode. O cara meteu pra Las Vegas. É. Foi jogar cassino com os caras, né? E não voltou em 48 horas, né? Voltou, os caras foram buscar. Mas era uma época de 96, eu acho, né? É. Que era aquele Chicago Bulls que ganhava de todo mundo. Isso. Pode, né? É, então. Mas assim... Devido ao Detroit. Era aquela questão, né? Tipo, o cara te entrega em quadra? Você vai falar, tá bom, se ele me entrega em quadra... Porque esse é o grande lance, né? A gente entrevista muita gente lá também no nosso podcast, lá eu e minha esposa. E a gente fala com os técnicos. Qual que é o grande problema do técnico hoje? Qual que é a grande virtude seria de um técnico hoje? Porque assim, a informação tá aí pra todo mundo. Hoje você tem informação. Ah, jogada tal faz isso, jogada tal faz aquilo. Pra treinar, melhorar isso, você faz aquilo. Tá aí na internet. A questão é, como é que você faz isso funcionar? Como é que você faz isso com os jogadores? Gestão de pessoas. Eu concordo, doutor. A grande problema... Só pra te explicar, eu sou botafoguense. Ah, tá feliz, então. Mas por que eu tô feliz? Porque eu acho que o Botafogo fez algo que dificilmente eu via no Brasil. Que é isso. É você contratar as pessoas, não pelo status delas. Porque o brasileiro do futebol, ele contrata muito pelo status. Por quê? Você vai vender muita camisa se trouxer um medalhão. Os caras falam, vamos trazer medalhão. Vamos trazer caras que claramente dá pra perceber. Eles contrataram jogadores que se destacavam em times menores na Europa, porém tem um padrão de jogo europeu. Que é o padrão de jogo mais rápido. O padrão de jogo da Champions League. E esse cara vai voar no Brasil, não deu outra. Então, é um pensamento mais comportamental. Isso acontece muito no basquete também. Sim, total. Total, porque você tem... Eu lembro, a gente teve um técnico que... Ele falava pra gente assim, eu não quero saber o que vocês fazem fora daqui. E eu lembro esse técnico, o José Vidal, até vou mandar um abraço pra ele aqui. Eu lembro, a primeira vez que ele foi esse nosso técnico, a gente tinha trocado de técnico, ele chegou e tal, eu não conhecia, o pessoal já conhecia. E a gente perdeu um jogo, a gente foi jogar em Uberlândia, perdemos um jogo, a cabeça tá cheia, vou no bar tomar uma cerveja. Aí fui e tal, tomando uma cerveja, mais dois lá, quem que entra no bar? O técnico. Falei um... Aí beleza, tamo ali, vamos. Fica aí, né? Tipo, tava voltando de dez anos de Europa, porque me faltava o cara brigar comigo pra tomar uma cerveja, né? Cara, mas não deu outro. Ele pegou, puxou a cadeira, sentou e falou, ó, a próxima rodada é minha. Ali eu falei, esse é o técnico que eu queria, por quê? Porque eu já tava me martirizando pela derrota, eu já tava só querendo esquecer um pouco. Eu sabia que no próximo jogo, eu precisava jogar melhor, todo mundo precisava jogar melhor. Sim, sim. Mas ele ganhou a gente, então ele não tinha problema. E muitas vezes os técnicos querem ser muito controlador. Claro. Dentro e principalmente fora de quadro. Cara, você não vai controlar. Não controla seu filho. Não vai controlar jogador, cara. É, ainda mais um bando de hormônio de fruto e tal. Não, você tá louco. Você sente muita similaridade com isso, assim, do futebol? Eu tô fazendo a comparação no futebol, porque eu acho que pra ficar mais fácil pra quem não conhece o basquete direito entender. Por exemplo, o que que eu acho de vocês, assim, talvez por vocês terem o americano como o grande pilar, porque o brasileiro teve quem como pilar? O europeu, né? Sim. A gente copiou o futebol, não copiou. A gente trouxe o nosso próprio futebol, mas antes a gente olhava pra quem? Pra Itália, pra Alemanha, que era um... Suécia. Suécia, forças... Nem Suécia, mas... Suécia nos décadas de 50. Ah, tudo bem. A gente olhou ali e vocês olharam pro americano. Você acha que tem uma coisa mais intelectualizada do jogador de basquete? Porque vocês é os caras que, assim, vocês querem acompanhar o podcast do momento. Tem que falar inglês. Você vai ver a coisa da cultura americana. Eu falo isso que eu converso com o Rafinha, o Rafinha praticamente não mora no Brasil. Ele tem a cabeça da cultura americana por ele ser um cara do basquete. Sim. Vocês têm isso? A gente... Vocês escutam o tipo rap em vez de sertanejo? É, então, por isso que eu fujo um pouco disso. Eu escuto sertanejo, mas a galera escuta rap. É isso, né? É. É, e tem, assim... Como a gente fala, como... Hoje é menos, né? Mas era mais elitizado, inclusive, porque era muito só em questão de clube mesmo. Claro. Então, por mais que você tinha os militantes ali, eles estavam convivendo com o pessoal que estava tendo acesso a uma educação um pouco melhor também. Ah, sim. Então, você... Então, a galerinha vai... Você vai aprendendo. O convívio faz com que você aprenda, mesmo que você não está tendo acesso e tal. A galera ali vai se ajudando. Então, tem essa questão também. Tem a questão de você querer entender o que o cara está falando. Pô, o Draymond Green, que é um cara que joga ainda, tem um baita de um podcast. É, você quer escutar. Pô, eu escuto podcast de basquete em inglês o dia inteiro. Você acaba pegando essa cultura. É, até mesmo por questão de informação mesmo. Sim, sim. E como é ser comentarista? Porque, assim, é uma pergunta interessante. Porque você é o cara que joga isso. E você está ali vendo os caras jogando e tal. Tu fica meio... Puta, eu faria isso? Eu queria pegar a bola? Eu queria... Porra, esse cara é um bagre. Como é que é? Eu tento falar aquilo que eu estou vendo tecnicamente, né? Eu deixo um pouco a questão do emocional. Não que eu não queira. Lógico, você está num momento pegando fogo do jogo ali, você sobe o tom junto com o narrador. É normal isso. Mas é mostrar para ele. Tipo, esse cara fez isso porque aconteceu uma certa ajuda aqui. Então, mostrar essa parte técnica. Que um pouco eu sentia falta quando eu jogava nos nossos comentaristas daqui. Hoje melhorou muito. Hoje tem muita gente falando. Claro. E hoje também tem uma mescla de o comentarista que ele é jornalista e o comentarista que ele é... Que ele vem da quadra. Que eu acho que é super complementar. Porque eu confesso para você, eu não tenho muita paciência de... Não quero dar informação. Não quero saber se o cara... Está jogando em tal time. Não. Tipo, isso eu preciso saber porque é beleza. Mas assim, eu não quero saber se tem uma negociação com eles. Eu quero saber, tipo, eu quero ver o que está acontecendo. Sim. E aí com o cara que é comentarista, que é jornalista, ele traz essa informação. E para mim é complementar. Legal. Eu acho que fica muito bom. Ah não, mas você não acha que o comentarista tem que ser só jogador? Eu falo, não. Não. Porque tem muita coisa... É a mesma coisa que no futebol. É a mesma coisa. Sabe? Eu acho que é complementar os dois. Sim. Né? Então eu acho que funciona bem. Ainda mais o basquete que é um xadrez, assim, né? O cara fez a cesta de três, foi porque o resto do time inteiro fez uma defesa, que não sei o quê, que deu um passe, que daí... Não, e tem muita gente que eu vi assim, por exemplo, ah, o cara está arremessando livre de três. E aí o cara mete três bolas seguidas. E o cara estava arremessando livre. É o seguinte, você está marcando outro cara que é mais importante. É cobertor curto. Você tem que dar uma opção. Às vezes acontece do cara meter as três bolas, e aí você tem que mudar a estratégia. Então, aí eu quero, eu tento explicar isso para o cara que está em casa. Sim, sim. Ele está livre porque a ajuda está vindo do homem dele. Não porque os caras estão deixando, porque... Ah, não. Porque só o Marcelinho que está em casa viu. É, é. Você jogou em vários lugares, além do Brasil, né? Você jogou na Europa, tal. Qual foi o seu melhor momento, assim, que você olha assim, cara? Melhor... Cara, o melhor momento da minha carreira foi esse momento aqui, Maurício. Eu vou citar dois. Foi um na Itália, no primeiro ano que eu joguei com a Virtus Bolonha, que a gente montou um time que o nosso objetivo ali era classificar para os playoffs, chegar entre os oito. E o time deu uma liga tão boa, que era tudo bom os jogadores, mas estava assim, não, gente, eu mereço mais, eu mereço mais, tal. E deu liga, e a gente chegou na final do campeonato. Uau! É. Superação. Foi um grande momento, assim. A zebra, foi a zebra, isso. Foi, foi. E o outro grande momento foi 2011, que eu estava jogando já para o Brasília. A gente ganha o segundo campeonato consecutivo, jogando contra a Franca, fora de casa, ganhamos, eles tinham uma vantagem de jogar em casa, a gente ganhou deles lá. E na sequência, jogando com a seleção, no mesmo ano, a gente voltou a classificar para a Olimpíada. Que estava um tempão sem ir. Que estava um tempão sem ir. Então, para mim, foram... E você sente muito incentivo do torcedor? Porque, assim, eu vejo o brasileiro, ele gosta muito da NBA. Ele está acompanhando o Boston Celtics e tal. O Brasil, o Campeonato Brasileiro de Basquete, o que você sente? Ele é muito acompanhado pelo pessoal das cidades ou dos times de camisa. Então, você tem lá o Flamengo. O Flamengo tem uma história muito bonita com o basquete, principalmente nesses últimos anos. Mas o torcedor, ele é torcedor do Flamengo. Então, se é basquete, futebol, não importa. É Flamengo. Então, mas acompanha e, quer queira ou quer não, você está apresentando o esporte. E dessa cidade, então você tem Franca, você tem Brasília, você tem Bauru, Mogi. São cidades que respiram basquete. Porque talvez você não tenha até um time de futebol. E aí você é o... Exato. Acaba sendo grande. Então, essa galera acompanha durante o Campeonato Brasileiro. Seja NBB, seja CBB agora, quando tem essa confusão aí também. Então, tem isso. E quando tem a seleção, aí o pessoal acompanha também. A seleção chama. Mas tem um time, assim, que você falaria pra mim. Eu quero entender de basquete brasileiro, que eu não tenho nenhuma noção. Vamos lá. Qual que é o time, assim, Caldeira? Jogar lá é difícil. Franca. Franca? Franca. Franca seria a grande potência de basquete, o centro... É pelo histórico. O Franca, desde 1950, 60, que sempre teve time. E aí teve a história lá da família dos Garcia, do Hélio Rubens, do Elin agora. Teve o seu Pedroca, enfim. Então, tem toda uma história muito bonita ali em Franca. E o povo dessa cidade de Franca respira basquete. Então, galera, o torcedor vai, no geral, ele sabe a regra. Então, ele fala com você e errou, porque... Que louco. É, ele sabe a sua história. Ele fala, porque você afinou no jogo, meu babá. E Franca sempre tem bons times? Teve um período que eles passaram por um aperto. Eles estavam numa dificuldade econômica. Tinham assumido alguns compromissos que não conseguiram honrar e tal. Mas depois, reestruturaram toda a equipe, pagaram as dívidas. Hoje tá tudo justinho, tá com um patrocinador forte também. Legal. Então, tá legal. É importante pro basquete ter Franca forte. Que louco, cara. Que interessante isso. E tem uns americanos que jogam aqui, tá ligado? Eu ia falar disso agora, velho. A gente é. É. Tá gostoso. Eu ia falar... Sabe como é que eu ia falar? Eu ia falar assim... O que que virou o futebol brasileiro? Virou o futebol brasileiro assim... Ele virou uma terceira potência. Talvez quarta, até. Futebol brasileiro? Futebol brasileiro. Por quê? O cara que... Primeiro que a gente não tem capital, né? E aí o cara, ele prefere às vezes jogar. Primeiro, a Europa. A Inglaterra seria o grande centro. Seria a Franca. Seria a NBA. Hã? É a NBA de futebol. É a NBA do futebol é jogar a Premier League, na verdade, né? Jogar na Inglaterra. Ali os times periféricos da Europa e tal. Aí depois você pega ali... A Arábia já passa a gente. Porque a galera tá indo lá por causa do dinheiro, né? Aí eu ia falar talvez a MLS, que é onde joga o futebol nos Estados Unidos. E aí o futebol brasileiro tá pegando, então, o refugio do que nasceu no Brasil. Que é o cara que saiu daqui, jogou lá, agora tá com 37 anos, volta pra cá com uma cabeça mais europeia e tal. Quem que é o basquete masculino hoje? Ou feminino também, em geral? Quem que são os caras que estão sendo contratados? É nesse sentido também. Então, assim, e a gente até fala, né? Hoje, o jovem que desponta, que aparece, se tiver o pornado embora, vai. Vai, porque inclusive vai ser bom pro basquete brasileiro. Pra quê? Pra que esse cara volte pra jogar com a seleção e a seleção fica mais forte, né? Ah, mas pô, mas aí você vai desprestigiar o nosso basquete? Não, não é isso, cara. É tipo, a carreira do atleta, ela é curta. Então, tipo, você tem que rentabilizar. Vai rentabilizar e vai jogar num nível mais alto. Vai melhorar o seu nível de basquete. A gente tem que saber. Beleza, é um basquete legal? É um basquete legal. É o maior nível? Não, não é. Tá longe. Então, tem a oportunidade, vai embora. Puta, qual que foi o impacto que tu teve, o cara que tu viu jogar? Entrou em quadra, viu jogar e falou, mano, eu jogo algo parecido com basquete. Esse maluco aí é absurdo. Eu não consigo entender o que ele tá fazendo. Sacou? Pô, teve muito. Mas fala um aí que tu se impressionou. Assim, é claro que os americanos, né? Eu, com a seleção brasileira, joguei contra muito das estrelas, das principais estrelas. Então, de Kevin Durant, Kobe Bryant, LeBron James. E aí, Tim Duncan, lá no meu início, lá com a seleção. Eles, é mais difícil, porque o jogo é pouco e o jogo acabava, teve uma vez que não, mas o jogo geralmente acabava em 15 minutos, porque eles abriam uma diferença, tal, então já não era um jogo mais real. Caramba. Teve um jogo que a gente jogou contra eles na Turquia, que a gente quase ganhou. Perdeu de um ponto, dois pontos. Então, eles, é mais difícil eu falar, porque eu não tive tanto contato. Mas eu tive contra, até mesmo, jogadores argentinos, jogadores europeus, muito bons. Ginóbili, Davi. Ginóbili era um deles. O Bodiroga era outro, que era um jogador sérvio, que nunca jogou na NBA. E em 2002, ele, jogando no Mundial lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos com os profissionais, eles fizeram fila pra marcar esse cara e não conseguiu marcar. E a sérvia tirou os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, no Mundial. Mas o que é esse não conseguir marcar? O que esse cara tem, tá ligado? Eu não consigo entender, o Dante, tá ligado, o Dante? Então. Ele, às vezes, até me emagreceu agora, mas ele era até meio gordinho, até meio lento. Aí, três, de três, de três, e infiltra, e faz o caralho. Como que esse cara consegue, velho? Técnica individual e inteligência de jogo. Então, ele joga sempre no contrapé do cara. Porque esse cara é que nem o Dante. Ele não tinha, não era explosivo nada. Então, ele ia, na fintinha, o cara pulava. Aí, ele fazia outra fintinha, o cara ia pra lá. Aí, ele pegava, arremessava, ele passava, o cara saía, ele puma o bandejo. Aí, não sei o que. Ah, não, o cara não tem arremesso de três. Ah, não tem arremesso de três? Então, toma. Pumba. O cara lia, o cara fazia, o que você vai me dar? Ah, você vai me dar isso? Você vai tomar. Leitura de jogo e muita técnica individual. Estados Unidos, ainda hoje, é o, assim, fora do padrão, ainda é. É. Quem que você botaria hoje como os top 5, hoje, de seleção? É, Estados Unidos, França, Canadá, Sérvia, França, Canadá e Espanha. A Argentina saiu desse top 5? Saiu. A Argentina, no último Mundial, em 2019, eles foram vice-campeões. Só que eles não classificaram pro Mundial 2023 e vão ficar de fora da Olimpíada 2024 porque eles jogaram uma repescagem e perderam e vão ficar de fora. Eles estão naquela entre safra, tá ligado? É. Sim, sim. Saiu o Messi. É, é um país menor também, né? É. Eu acho que deve ter, mas eles têm mais tradição no basquete que nós, ou não? Do Digo 2 Mundial. Ao longo da história, não, da história recente, sim. É, digo assim, a galera que joga e tal. Mas é mais por causa do Manu Ginobili, né? É, claro. Não, é que o pessoal fala do Manu Ginobili, claro, mas o Escola, nos shows. Ah, o Escola também, é verdade. Todos eles. É, você jogou, você falou que você tava jogando, eu quero pegar esses bastidores assim, que você jogou contra os caras, né? Que você falou, o Kevin Durant e tal. Você jogou com o Kobe Bryant também, não foi? Contra, é isso. Contra. É, eu com a seleção brasileira, que é a seleção americana. Foi aonde isso, Olimpíadas? Não, isso foi, acho que, pro Olimpico em 2007. Mas eu acho, é, foi em 2007, eu acho que talvez em 2010 a gente tenha jogado um amistoso também. Mas vocês se encontraram em quadra. Sim. Como é que era Kobe Bryant? Cara, eu tenho uma passagem, eu sempre conto essa passagem, porque assim, o jogo também já tava definido, né? Eles já estavam ganhando um monte, e aí tava no lance livre e tava do meu lado, e ele me fala alguma coisa e eu respondo ele em italiano, porque eu sabia que ele falava italiano. Sim. E ele me responde, assim, super gentil, fala, pô, esqueci que vocês falam todas as línguas. Falei, mas eu tô falando língua latina, você que é americano que fala italiano que é surpreendente, pô. É porque o pai dele jogava lá, né? É, ele cresceu, e aí o que me surpreendeu foi, além disso, né, ele foi simpático, de novo, o jogo já tava acabado, né, porque esse jogo tá no pau a pau, não tem essa conversa. Não tem simpatia. Não, não tem. Ele, uma vez eu tava vendo uma entrevista dele, e ele foi fazendo uma entrevista em espanhol, e o espanhol tão fluente quanto italiano. Eu falei, caramba, gente. Ele era... A cabeça dele era... Cara, que louco, cara. Você chegou a marcar ele, teve alguma coisa assim? Não, não, não. Não era da minha posição. Não era da sua posição. Quem que você marcou, que você olhou e falou, pelo amor de Deus? Kevin Durant. Para, cara. Pelo amor de Deus, para. Sério. Então, mas aí, era outra situação. Por isso que eu falo, o basquete FIBA, ele é diferente do NBA. Então, por quê? Tem menos espaço, tem mais ajuda, então, por mais que eu tô ali, só que tem uma outra história também que eu falo, que eu tô marcando o Kevin Durant, eu tô no homem da ajuda, ele não taca a bola, né? E eu tô com meus dois pés na linha dos três pontos, porque ele arremessa, mas eu tô na ajuda, né? E aí, beleza, ele tá o quê? Um metro pra trás de mim. A bola vai pra... Eu tô pertinho, a bola chega nele, eu chego pra contestar. Ele arremessou por cima de mim e meteu a bola como se eu não tivesse ali. Caraca, velho. Você tá tipo um cara de 2 e 4, né? É, eu tô... 2 e 4 você. É. Quanto de envergadura, de braço? Ah, não é muito, não. Mas aí ele tem 2 metros e 11. É. E ele deve ter uns 2 metros e 30, sei lá, de envergadura, 2 metros e 20. Puta merda, cara. É, é, é. Não tem o que fazer, né? Não tem. Mas aí, aí, nesses caras, tipo, Lebron, Colbert, já é um lugar onde você fala, tá, isso aqui é super atleta, eu não consigo competir? Ou assim, você entra falando, eu vou ganhar esses filhos da puta. A gente entra pra competir, claro. Bom. O atleta, uma coisa que a vida nos ensina, né, de atleta, tipo, se você demonstrar fraqueza, o cara vai te engolir. Te engolir. Me conta isso, isso é bom. Gostei desse papo. É, porque assim, você aprende. Ah, você tá cansado? Não demonstra cansaço. Tá com dor? Não demonstra. E como é que você leva isso pra tua vida? O que que a cabeça do basquete atrapalha teu casamento, tua... Pra cacete. Pra cacete. Porque a Gabriela fala que eu tô, pra ela, competição sempre. Eu não tô competindo. Como não? Você tá querendo ter, sei lá, assistir uma série a mais do que eu? Jura? Sei lá. Eu imagino, porque assim, olha só. Ela não joga jogo comigo. Nenhum jogo. Porque ela joga também, né? Ela jogou vôlei. Ela jogou vôlei. É. Mas ela, nenhum, fala, vamos jogar algum jogo. Não, não joga. Fala um jogo com você, porque... Você é quase um psicopata, né, do jogo. Eu vou te falar por quê. É muito interessante isso. Uma vez eu conversei com a Adriana Galisteu, e eu, bateu no papo com ela, ela falou do Senna. Ela namorou o Senna. Ela falou, cara, era insuportável jogar Uno. Tá. É. Não, Uno é divórcio. Mas Uno é divórcio pra todo mundo, eu acho. É, então. Não. Não é, não. Não? Vai falar. É pra esse cara aqui, que é louco. Bom, você tem essas coisas, assim, tipo, com a tua filha, por exemplo. Aí já um pouco menos. Filha, você tem que ser a melhor. Não, não, não. Então, essa pressão, eu ainda... Quer dizer, eu falo ainda porque eu não sei como é que vai ser daqui uns anos, porque ela só tem cinco anos. Sim. Mas ainda não coloco. Mas eu fico ali, assim, né. Não, tipo, tem uma cestinha em casa. Mais alta, filha. Outro dia minha mulher pegou, assim, eu ensinando ela a bater bola, né. Tipo, mora em apartamento. O visite baixo, o problema é dele, né. Não, filha, assim, faz assim com a mão. É, mas eu queria saber como é que é a tua cabeça. Porque, assim, em algum momento, você era um cara que tava na tua cidade, você descobriu que você é alto. Aí você falou, cara, vou jogar basquete. E aí, o que que é que entra na cabeça de um atleta que muda totalmente a coisa dele? Porque você não era tão competitivo quanto você se torna. Ou você já era? Já era por causa do meu pai e dos meus irmãos, né. Ah, tá. Porque, assim... Então, a gente ia jogar 21, somos em quatro. Então, somos três irmãos e meu pai. Meu pai ainda tinha condição e tal. E aí, jogava eu e meu pai, que eu sou mais novo, contra os meus dois irmãos. Né? E o pau comia. Em família. Entendi. Em família. E eu era melhor e o meu irmão, ele ficava bronquiado, me batia. Na maldade. E tava tudo bem. Mas isso é uma rivalidade de família. Também, também. Eu ainda acredito no que o Maurício falou. Que quando você vira profissional, por exemplo, eu só lembro, sabe, eu lembro o Giba jogando. O Giba, eu vi ele uma vez ao vivo. Cara, é impressionante, assim. Tipo, o foco do maluco. Tipo, ele tá jogando um amistoso, ele quer matar os caras, pô. Não interessa. Acabou o jogo, todo mundo é amigo. Começou o jogo, meu irmão. É sangue no olho. Então, eu acho que é um grau a mais. Eu me acho competitivo também, mas nunca fui atleta, meu irmão. Não chega nem no lugar onde você está. Não, mas é... E pra mim, assim, tinha essa competitividade dentro de casa. E eu sou de Piracicaba, primeiro que tinha a Paula que jogava lá, né? Então, o grande ídolo da minha vida é a Paula. Sim. Aí, depois eu joguei um ano em Rio Claro, que é do ladinho. E tinha um time profissional lá. E aí, né, vendo assim, um dia conversando. Cara, mas esse cara... Ah, quanto que ganha? Ganha tanto. O cara ganha isso pra correr atrás de bola? É isso que eu quero fazer na minha vida. Dá pra ser milionário? Ah, se você vai pra NBA, você vira milionário. Então, mas vamos lá. A gente pega três, quatro que foram, né? Mas, tudo bem, você vai pra Europa, você ganha bom salário. O que é um salário bom de um jogador de basquete? Aqui no Brasil, hoje, tem jogador ganhando cem mil reais por mês. O cara do Franca, a galera. Franca, Flamengo. Ah, legal. E vive até quanto? Então, eu parei com 38 pra 39. Eu parei com 38 pra 39. O Alex, que é da minha geração, tá jogando ainda. Tá, ele tá jogando ainda. Com 43. Mas o Alex é o ponto fora da curva, né? Fisicamente, ele é... Mas, assim, hoje, você vai até os 40, 38. Ah, o Lebron tá com 38, né? Tá. Mas um salário médio de um jogador, por exemplo, que você vai ver. O cara joga no Botafogo. Não no Botafogo, porque o Botafogo tá bem. Mas, assim, um jogador médio, do time médio. Ah, sei lá, 20 mil, 25 mil. É, é isso. Fala, legal, entendi, entendi, entendi. Só que é um período curto da vida, né? Mais do que o futebol, eu acho, viu, cara? O futebol tá melhorando também. É, que o cara vai jogar na Arábia... A Arábia estendeu a vida do cara, né? O cara vai ter os 48 e tal. Isso. Ah, eu preciso fazer uma pergunta, que é uma pergunta que tá chegando no final aqui. É uma pergunta baseada em cortes. Cortes interessantíssimos. Opiniões de um cara que manja muito desse basquete. E a galera é competitiva. Vamos fazer aqui. Quem foi melhor na sua opinião? Tem que fazer essa pergunta. Tem. Michael Jordan ou Lebron James? Michael Jordan. Por quê? Porque o Michael Jordan, ele tinha um instinto assassino, esportivamente falando, que eu não vi nenhum jogador ter. Nenhum jogador ter. Então, ele, em um momento da carreira dele, ele entendeu. Ah, é assim que é pra ganhar? Eu vou fazer assim sempre. Tanto que ele ganhou três títulos, parou, porque, sei lá, deu um burnout. Jogar baseball. Voltou, ganhou mais três, parou de novo. E, tecnicamente, eu acho ele melhor do que o Lebron. Aliás, tecnicamente, eu acho até o Colby melhor do que o Lebron. Eu ia te perguntar quem era melhor. É que o Lebron, ele tem uma carreira que é espetacular. Assim, é fora do comum. O cara, na vigésima temporada, fazia o que ele tá fazendo. Ele tá velho jogando. É. Só que ele tem um físico espetacular e ele se aproveita desse físico justamente. Só que, pra mim, tecnicamente, esses dois são melhores que o Lebron. Eu assisti aquele arremesso final, obviamente, todo mundo assistiu. Eu sempre brinco aquilo com o pessoal, que eu falo assim, cara, se você tira a quadra de basquete do Michael Jordan, ele é só um psicopata. É. É isso aí, né? É, porque se a gente ficasse assim, não, sei lá, o Colby Bryant, acabava o treino, ele ficava arremessando mais 10 mil cestas. Essas maluquias. O cara chegava às 5 da manhã, não sei o que. Troca a quadra por planilha de Excel. Você é um doente. É o pior funcionário do mundo. É um cara que fala, não quero esse cara do meu lado. O quanto isso estimula ou atrapalha uma equipe? Esses malucos, assim, que aparecem de repente. O problema, eu acho que, assim, em questão de treinamento, estimula. O problema é que esse tipo de cara, ele quer que o companheiro dele seja que nem ele. É o Michael Jordan. E aí ele vai em cima. Dizem que o Michael Jordan, em todas as equipes... E o Colby também, não pensa que o Colby era fácil. Ah, é verdade. A gente falou que o Colby não era fácil. É, falou. Não, porque, vou ligar, desculpa. Eu lembro que tem essa coisa do tipo, assim, o Michael Jordan, as pessoas falavam que ele era insuportável numa equipe. Quando ele foi jogar, acho que no Washington, né? Ele jogou no Washington Wizards, né? É, depois que ele volta da segunda posição. E falavam que era insuportável esse cara, porque ele queria ganhar, porque ele comprou o time. Não, não foi o Colby. Ele foi, ele, acho que ele tinha um pedacinho do time. E aí o grande objetivo dele era ganhar com o time. E ele, era um bando de cara, meio os bagre lá jogando. Ele falava, toma no cu, não sei o que, não sei o que lá. Bagre nível NBA, mas... É. É, bagre nível NBA e tal. E por último, existe uma coisa nos Estados Unidos que é o draft. Puta, não, isso é ótimo. Eu tenho uma curiosidade, mas... É. Por que que o Brasil não faz um draft? Por que é... Só pra explicar, desculpa. Mas é o quê? Você quer saber se... Por que o Brasil não manda mais jogadores? Não. Por que não tem um draft no Brasil? Um draft brasileiro. Por causa de como é feito o sistema aqui. Conta um pouquinho. Acho que é importante saber... O sistema aqui é através de clubes, independente do esporte. Então, vamos pegar até mesmo o futebol. Futebol, você tem lá o time do São Paulo. Parece um jogador de 17 anos, que tá na base de São Paulo. Ele é do São Paulo. Nos Estados Unidos é diferente. Eles vão pra uma universidade, ou vão de algum outro time profissional, porque esses times profissionais da NBA, eles não têm uma base. Não tem a categoria de base do Lakers, ao mini do Lakers. Não existe. Não existe. Não existe. Esses caras vêm do universitário. A base são as escolas, depois universitário, depois profissional. Explica como é que funciona o sistema de draft, que muita gente não sabe. Então, são 30 times da NBA, os que não classificaram para os playoffs, eles participam de um sorteio pra saber quem vai escolher primeiro. Mas são os que têm mais probabilidade, os de pior campanha têm mais probabilidade de escolher primeiro. E os que classificaram em playoffs, vai de acordo com a classificação. Então, 16º, 15º, vai pra último, né? O campeão é o último. E aí eles vão escolhendo os jogadores que são os melhores prospectos. Seja ele de college, hoje não pode mais do high school, estão tentando voltar a isso, que é a escola. Aí você tem lá a D-League, que pode ser também, e pode ser do mercado internacional. Europa, Brasil, enfim. Então, eles vão lá e escolhem os jogadores. São duas rodadas de escolhas, são 60 jogadores escolhidos. Os 30 primeiros, eles têm contratos garantidos. Então, se for escolhido pelo Orlando Magic, na sexta escolha, você tem 2 mais 2 anos de contrato garantido. Os dois primeiros garantidos e os outros 2 opções do time. Então, você tem essa escolha que eles fazem pra sempre renovar, sempre trazer jogadores novos pra liga. E os outros 30? Os outros 30, eles podem ganhar um contrato garantido, mas os direitos deles, dentro da NBA, é daquele time que escolheu. Mas o time não é obrigado a dar um contrato garantido, pode dar ou não. E você tem histórias de bastidores, assim, do tipo, os caras ficam putos, falam, puta que pariu, vou ter que ir pra Indiana. Caralho, eu não quero ir pra Indiana. Tem, eu não lembro muito de história, mas tem, assim, cara, que não quer ir, às vezes. Tem lá o Lonzo Ball, que o pai dele era um tremendo babaca. É ainda, né? Mas ele ficou quieto agora. Mas ele fala, não, meu filho só vai jogar no Lakers, no Lakers. Ele fez o que fez, acabou indo pro Lakers. Não foi um... Choco nada. Não, não foi grandes coisas no Lakers. Hoje até, coitado, o Lonzo Ball tá com problema no joelho que não sabe nem se volta a jogar. O irmão dele tá no Orlando, né? No Charlotte. No Charlotte. No Charlotte. Então, mas tem também, cara que não quer jogar. Mas o cara tá feliz indo pra qualquer... Ah, eu acho que sim, né? Porque é o sonho da molecada. É meio a Fórmula 1, né? Que é tão pouco... Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É muito louco você parar pra abeçar. Imagina assim, pra explicar o draft na versão futebolística. Você tem vários clubes que não fazem parte desse futebol. Na verdade, os clubes são times da... Mackenzie, é isso? É isso. Seria assim, o Mackenzie, o Casper Líbero, a PUC, a USP, tem vários jogadores. Aí esses jogadores que se destacam, eles entram num hall, né? Digamos assim. De jogadores pra serem escolhidos pra jogar. No Flamengo, no Vasco, no Corinthians, no Grêmio, no Inter. Exato. E aí o cara que se destacou e nasceu e cresceu em Porto Alegre, o cara é gaúcho e feliz da vida. O sonho dele é jogar no Inter, talvez ele caia no Ceará pra jogar dois anos no Ceará. É isso que funciona. Isso. Qual que é a vantagem disso? Você democratiza o esporte. Democratiza e você, os times que não foram tão bem, você dá uma chance pra eles darem uma alavancada com novos talentos. Porque às vezes esses times de mercados menores não conseguem atrair grandes jogadores porque o cara não quer ir, sei lá, jogar em Minnesota. O cara quer ir pra Nova York, o cara quer ir pra Chicago, o cara quer ir pra Los Angeles. Então às vezes não é tão atrativo pra eles. através do draft ele consegue bons jogadores. E eles têm um sistema também de você, o jogador que tá numa equipe, se ele fizer uma extensão de contrato, ele vai ganhar mais do que se ele mudar de time. Eles têm umas regras assim também. E a coisa do salário? Qual das coisas? Porque o cara... Tem muita regra, tem muita regra. É, porque eu queria saber, porque assim, são 60 jogadores a serem escolhidos. Isso. E aí de repente vai cair o melhor jogador. Cara, esse cara vai ficar bilionário daqui a 10 anos, claramente. o cara joga muito. Um Stephen Curry da vida tá ali na primeira escolha. Esse cara vai ganhar igual o trigésimo, o vigésimo? Não, não. Eles também, isso aí é tudo escalonado já. Então na primeira escolha já tem um meio que tabelado no salário. Então é tabelado, é o que eu quero dizer. É isso. Nas, no draft. No draft. Depois nos outros contratos. O próximo contrato você vai ter a maluquice e você vai tirar. Ou você perde. Mas ele é tabelado. Ele é tabelado. Ah, você sabe mais ou menos os valores? Eu acho que a primeira escolha hoje tá por volta de uns 10 milhões de dólares por ano. Ah, não tá ruim não, né? Não. Eu acho que tá legal. A primeira escolha, a trigésima deve ser 2 a 3 milhões. Ele vai escalando, ele vai diminuindo o valor. Você entrou em draft? Não. Não, acabei não entrando. Qual que é a burocracia? Não, na verdade até colocaram o meu nome lá, mas na época, estamos falando de... 90? De 99 a 2002, ali naquela janela, né? Eu não tinha nem noção de como funcionava a familiaridade. Pô, louco, jogando não sabia. Não, mas a gente não tinha informação. E não era tão globalizado como é agora. Hoje todo mundo sabe as regras de trás pra frente, quem o cara vai escolher e tal. O atento é um cumpro que virou um dos melhores. É, exato. Virou um show. Na época, não. O cara, eu lembro que eu recebi, eu tava em casa, eu recebi uma ligação do jornalista, falou, ah, seu nome tá no draft. Eu falei, tá mesmo. Pô, que da hora. Mas quem colocou? É, o agente. O agente colocou. Mas então tem nome que entra lá e eu boto o Maurício ali. É, isso. Aí o que os caras fazem? Às vezes o Maurício não está conhecido assim. Aí o cara coloca ele, ele vai fazer uns treinos, a galera já começa a conhecer. Opa, o Maurício, daí... Ah, mas não tá numa boa posição. Não tô prevendo uma boa posição pra ele. Dois dias antes, tiro o nome dele. Porque ele pode entrar no outro ano ainda. Ele pode fazer isso duas vezes. Ah, porque no caso você é internacional, não é o cara do universitário. O universitário, ele tem uma idade. Não, o cara do universitário é o seguinte. Ele tá no universitário. Se ele acha que ele tá numa boa posição, ele pega, fala pro universitário e fala, ó, gente, tô indo pro draft. Tchau. Ah, entendi. Aí ele coloca o nome dele. Entendi. Agora acho que até pode, antes não podia. Agora ele pode colocar e depois tirar e voltar pra faculdade. Mas antes não podia. Entendi. 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 Tem universidade de basquete, o cara nos Estados Unidos, é um negócio profissional já, né? Praticamente. Eles só não recebem. É, só não recebem. É um absurdo, né? Eu imagino que deve sobrar muito bom jogador num draft americano ali dentro das universidades. Esses caras têm um segundo mercado lá? Eles vêm pro Brasil? Eles vão pra Itália? Europa. Tudo Europa. Europa. É uma cacetada de jogador excelente jogando Europa. Mas eu achei a genialidade desse processo, na minha visão, é você pegar um cara que talvez não tinha condição de estudar, ele vai estudando nas melhores faculdades que tem. Pelo basquete dele. Porque o college deles é bem valorizado. Você vê campeonatos, a final do college lá é bombado. Todo mundo, universitário, né? É você pegar um cara que, tipo assim, o cara tá ali na periferia e você vai estudar no Mackenzie, irmão, porque eu quero que você bombe aqui no futebol. É mais ou menos isso. Exato, exato. Isso estimula. O esporte no Brasil, assim nos Estados Unidos também, mas no Brasil muitas vezes salva vidas. A questão de futebol, do basquete. Até teve um caso semana que eu tava conversando com um cara, ele é sócio de um clube e tal, e o filho dele, sócio também, tava jogando e falou, pô, meu filho estuda das oito às quatro, chega pra treinar às cinco, treina das cinco às sete só. O militante que tá lá treina das duas às nove, poxa, que não sei o que. Eu falei, então, o seu filho, ele provavelmente vai ter muitas opções. das quais o meu basquete. O militante, provavelmente, é a chance da vida dele. Porque assim, pra mim, é claro, eu não venho de uma situação muito ruim. Eu venho de uma situação de classe média baixa, meu pai se esforçou lá pra pagar a nossa escola e tal, mas o basquete foi o que salvou a minha vida, assim, no sentido que, pô, eu fiz a minha vida. Então, eu vim pra São Paulo com quatorze anos de idade, morar sozinho, eu e meu irmão com nove malucos numa casa aí, né? Tinha bolsa e tal, mas eu era esse cara, esse militante. Eu ia pra escola de manhã, das sete às meio-dia, almoçava no clube, já ficava, treinava o dia inteiro. E era o que eu queria fazer. Pra finalizar, você joga ainda? Pouquinho, de vez em quando. O que te incomoda hoje, assim, tipo, você, pô, eu não tô mais acertando a cesta, como é que você sente... O Jovanone velho? É, quem é você hoje? Queria dizer um amigo meu, o Jova velho? O Jova velho? Como é que é o Jova velho? O Jova velho, ele fica irritado porque a cabeça fala, você consegue fazer isso, o corpo fala, amigão, você não tem mais vinte anos. O que você não consegue fazer mais? Ah... Enterrar? Não, enterrar nem tento, né? Já não conseguia muito contra o capa. Mas é, às vezes é um arremesso da longa distância que eu passo por um cara do drible e falaram, isso aqui eu sempre meti. E eu falo, não, você não consegue mais dar todo o tempo. Era automático? Tinha algum momento na tua cabeça que você falava, cara, o arremesso tá automático, eu pego aqui e já vai... Muitas vezes. Porque eu fico ouvindo o NBA, cara, e eu fico olhando e falo, mano, não é possível, O Stefan Kahn, o Hansk, pra mim, não tem na minha cabeça. Mas o que é isso? É uma munheca que você sabe que você faz isso... É repetição, é repetição. Eu tô até dando treino pro menino agora, e aí eu falo pra outro, quando eu vou da clínica eu falo pro menino, eu falo, automatizem ao máximo os seus movimentos. O que que é isso? É, putz, automatizem, é driblar com a mão direita, driblar com a mão esquerda, é a bandeja com a mão esquerda que é mais difícil pro cara que é destro. Automatize esses movimentos, porque daí você tem que pensar em outro. Porque se você tem que pensar num movimento que é simples, quando for complicado, aí fodeu mesmo. Então, quanto mais movimentos você conseguir automatizar... Porque a gente sempre fala, o basquete é difícil por quê? Porque primeiro você aprende a jogar. Bater com a mão direita, bater com a mão esquerda, arremessar, fazer bandeja. Tá, agora você tem que aprender tudo isso com o cara te enchendo o saco, te marcando. É esse que é o negócio, né? Então, quanto mais automatizado você tem os seus movimentos... É claro, a gente não é um robô, a gente é ser humano. Mas você vai repetindo, repetindo, repetindo. Tanto que treinamento, o próprio Oscar sempre falou, não tem mão santa, tem mão treinada. E é treino. Maravilhoso. Bom. Eu tenho uma última, posso? Enquanto se tivesse o podcast. Não, Galen, faz isso. Puta, seria muito bom. Exato. Não, eu quero saber se tem alguém que a gente tem que ficar de olho pra essa nova temporada. Ah, legal. Ou o Mbaniama, né? O primeiro draft. Escolha o número um do draft. Ah, é de agora. O francês, 2 metros e 25... Que no Mundial vai estar agora, né? Não, ele não vai. Não vai? Ele não vai porque ele vai se preparar pra temporada. Porque ele é magrinho ainda, né? Ele é. Ele tem 2 metros e 26, 2 metros e 40 de envergadura. Ele foi pra qual time? Pro San Antonio Spurs. Meu amigo. Novo Tim Duncan? Tanto, já convocaram o Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker, tudo pra ser tudo tordo, cara. Caramba. Sério? É. Não sei se eles vão, né? Mas eles estavam... Mas é o cara que tem que virar, então. É, não. Ele... O pessoal fala, mas muito é unicórnio, unicórnio. O Lebron falou, não. Isso aqui não é unicórnio. Isso aqui é um ET, porra. O cara já tá nesse nível. É. Ele teve um hype estratosférico, assim. E quem foi a maior decepção, assim, desses caras? Deve ter... Pô, as primeiras escolhas, escolhas, escolhas ali. Porra, o cara tá... Eu acho que o Portland Trailblazers, acho que quer morder o punho até hoje, né? Naquela escolha de 84, que eles... Que o Houston foi a primeira escolha. Eles escolheram o Joaquim Alajoão, que era muito bom e funcionou. Aí o Portland é a segunda escolha. Eles escolheram o Sam Bowie. Um outro cara, um outro pivô e tal, que deveria ser muito bom. Só que a terceira escolha era o Michael Jordan. O Michael Jordan foi uma terceira escolha? Foi uma terceira escolha. Quer dizer, o Raquim Alajoão foi melhor... É, porque naquela época também, se escolhiam primeiro os homens grandes, os pivôs, né? Era a época dos pivôs e tal. Ah, entendi. E esse Sam Bowie era um pivô. E o Portland, no ano anterior, acho que tinha escolhido já o Clyde Drexler, que era um outro cara na posição do Michael Jordan. É o cara que tu precisa do tipo... Eu não quero ter o direito bom. É isso. Exatamente. Tem isso também. Então, eu acho que essa é uma das grandes. Aí você tem uma outra. Mas isso deve ser muito triste. Mano, que demais. Podia ter pego o Michael Jordan. É, podia ter pego. Quer dizer, dois times poderiam ter pego. É que o Houston pegou. É que o Houston pegou. E depois o Houston teve sucesso com o Aquino Lajon, que ganhou dois títulos. Foi na época que o Michael Jordan se aposentou. Exato, exato. Agora, tem uma coisa que é muito louco. Teve algum jogador, assim, que você poderia falar pra gente, sei lá, o Kobe Bryant foi a 19ª escolha. Tem uns caras assim que... O Kobe, acho que foi a 13ª. Só que o Kobe... É que o Kobe, ele veio do high school direto. Ah, tá. Ele veio muito... Ele entrou com 17 anos. Só que o Lakers... Porque o Lakers... Não foi o Lakers que escolheu o Kobe Bryant. Foi o Charlotte Hornets. Só que o Lakers fez de tudo pra conseguir uma troca. E conseguiu. Mandou lá o Vlad Divac, mais um... Porque queria ele. Porque queria ele e conseguiu. Tudo bem, mas aí não é considerado. Teve algum outro, assim, que você conhece? O Stephen Curry foi o trigésimo nome. O Stephen Curry tem uma história, porque acho que ele foi sétimo. É, ele não foi o primeiro, não. E o Minnesota Timberwolves tinha duas escolhas antes do Golden State Warriors e escolheu outros dois armadores, que não eram o Stephen Curry. Puta, podia ter escolhido o Stephen Curry, né? Não, escolheu da mesma posição. Exatamente. Porra, cara. Aí não dá. Esse daí... Bom, eu vou deixar aqui a descrição, cara, do Guilherme aqui, ó. Se quiser, as redes sociais. Guilherme tá lá na ESPN. Pô, puta cara legal. Bacaníssimo. Marcão, alguma questão? Tem um podcast também, né? Tem um podcast, cara. Vou deixar na descrição também. Faz teu serviço. É o ChuaCast. Na verdade, são dois, né? O ChuaCast é de entrevistas. É um videocast. E aí tem o Papo DR, que isso aí é... E você, então, mulher. Eu não sei, eu só tomo esporro. Vocês querem me ouvir tomando esporro? É isso. Ainda bem que não tem vídeo, né? Porque daí, pelo menos, é só o som. É a galera aí que você marcava no passado vai assistir. Bom, gente, obrigado. Encaminhe pra quem é fã do basquetebol, né? Esse termo bem maravilhoso que eu criei aqui em português, o basquetebol. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.